Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja me ouvindo. Eu sou Rafael Macedo e sou educador de leitura da Fábrica de Cultura 4.0 de Santos. E hoje nós vamos falar de uma data muito especial, que é o dia 8 de maio. Vocês sabiam que aqui no Brasil, todos os anos, no dia 8 de maio, nós comemoramos o dia do artista plástico? É isso mesmo. Todos os anos, nessa mesma data, a gente faz essa homenagem aos artistas plásticos, especialmente os pintores, em referência a um artista muito querido e muito importante para a nossa história, chamado José Ferraz de Almeida Jr. Esse artista ficou conhecido por pintar, lá no século 19, o modo de vida brasileiro de uma forma muito fidedigna, muito parecida mesmo com a realidade, sem apelar para as caricaturas e para os estereótipos. Agora, com essa inspiração toda, se preparem, porque hoje nós vamos contar uma história bem bonita e bem colorida para vocês, chamada O Peixe Pintor. Ela é da autoria de Francisco Stelzer e está presente no acervo digital da Árvore Livros. Vamos lá? Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô contou para o meu pai e o meu pai contou para mim e eu vou contar para vocês. E vocês podem contar para os seus filhos quando vocês os estiverem lá na frente, né? E os seus filhos vão contar para os filhos deles e os filhos deles para os filhos deles e para os netos para os tataranetos e assim por diante. E é assim que começa a nossa história. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, um peixe colorido que era muito tímido e não jogava a bola muito bem. Por causa disso, os outros peixes que jogavam muito bem a bola e que eram muito conversadores não eram muito amigos dele. Às vezes, o peixe colorido se sentia tão sozinho, mas esse peixinho também tinha um segredo. Ele era um ótimo pintor. Um dia, o peixe-pintor foi passear pelo campo das algas e ouviu um barulho. Ele afastou as algas da sua frente e viu um peixe muito sem cor e com uma cara muito tristonha. Por que você não tem cor? Perguntou o peixe-pintor. Por que uma bruxa me enfeitiçou? Disse o peixe descolorido. Existe alguma cura para este feitiço? Perguntou o peixe-pintor. Não sei. Disse o peixe descolorido, fazendo uma cara ainda mais triste. Me espere aqui um pouquinho. Disse o peixe-pintor e ele saiu correndo lá para o seu quarto. Ele pegou vários kits de pintura com canetinha, com tinta guache, com aparela, com tudo isso que ele tinha ganhado no último aniversário pelo avô dele. E ele correu para o lugar onde o peixe descolorido estava. Oi, oi, oi. Estou aqui de volta. Estou aqui de volta. Quando eles se reencontraram, o peixe-pintor disse. Eu sei. Eu descobri. Eureka, Eureka. Eu sei como te curar. É sério? Perguntou o peixe-pintor. Descolorido, fazendo uma cara ainda um pouco menos triste. É óbvio. Fique parado que eu vou te pintar. Aí ele pegou todas as tintas e foi pintando. E foi pintando, 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 até que o peixe descolorido se olhou no espelho. E quando ele olhou, ele parecia um arco-íris. De tão colorido que ele estava e ainda mais bonito do que antes do feitiço da bruxa. O peixe-arco-íris ficou tão feliz e ficou tão bonito que saiu a navegar pelo mar contando para todos os seus amigos a arte do peixe-pintor. Logo, logo, o peixe-pintor ficou muito conhecido, ficou muito famoso. E todos os bichos do mar, do oceano, dos rios, de todas as águas, vieram para ver os seus quadros de tão bonito que eles eram. E às vezes, um ou outro peixinho que era descolorido pela bruxa, vinha pedir a ajuda do peixe-pintor. Que ficava muito feliz em deixar os seus novos amigos mais bonitos e coloridos. Mas, e a bruxa? Será que ela ficou feliz com essa história? Olha, quando ela ficou sabendo que todos os peixes que ela havia enfeitiçado agora estavam ainda mais bonitos que antes por causa do peixe-pintor, ela ficou tão brava, ela ficou tão brava, mas tão brava, tão brava, tão brava, tão brava, tão brava, que ela começou a inchar. E ela inchou, 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 inchou tanto que... Explodiu ou desmaiou. Ninguém sabe direito. Só sabe que a bruxa escafedeu-se. Mas o que se sabe é que depois disso o feitiço se quebrou. E todos os peixes descoloridos voltaram a ter cor. E o peixe-pintor viveu feliz com os seus novos amigos e com os seus belos quadros. E nunca mais se incomodou muito de não saber jogar bola muito bem. Bom, e essa é a história do peixe-pintor, pessoal. Pra mim, seria uma honra conhecer um peixe desses. E pra vocês? Bom, eu desejo um feliz dia do Artista Plástico pra vocês. Pesquisem sobre José de Almeida Júnior. Vejam os seus quadros, os quadros mais lindos que ele já fez. E quem sabe também, se vocês quiserem se tornar aí pintores, pintoras, artistas plásticos, frequentem as fábricas de cultura, que lá nós temos um ateliê de artes visuais que é incrível. Tá bom, pessoal? Um beijo grande pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.